Vibrato no violino! Todo mundo quer aprender a fazer vibrato e você vai conseguir agora. Presta atenção, assiste esse vídeo inteiro sem pular nada porque eu tenho uma surpresa pra você. Primeira coisa, vamos falar o que é o vibrato. A minha concepção de vibrato é que o vibrato é um acessório, como um brinco, uma maquiagem, um boné, alguma coisa que você coloca pra enfeitar, tá bom? Pra deixar um pouquinho diferente aquilo lá. Falando de movimento, o vibrato, presta atenção que tem gente que fala isso daqui pra mim é errado. Tem gente que fala que o movimento do vibrato é pra trás e pra frente. Não, não. O movimento do dedo do vibrato, quando ele tá aqui na corda, ele é só pra trás e volta no mesmo lugar. Ele vai pra trás e volta no mesmo lugar. É isso aqui que é o movimento do vibrato. Presta bem atenção e assiste esse vídeo até o final porque eu tenho uma surpresa pra você e veja se ainda tá disponível, se você assistir até o final. Vibrato de punho? De braço? De dedo, Ricardo? O que que é? Pra mim, não tô falando que tem certo ou errado isso, mas pra mim, o vibrato é uma junção. É uma coisa que tá acontecendo que é o movimento do braço. O vibrato, ele acontece aqui. Eu passo pros meus alunos no meu passo a passo do vibrato. É aqui que é o motor do vibrato. Ele faz isso aqui, ó. O braço. Aí, consequentemente, a gente tem o movimento do punho e do dedo junto. Então, é um conjunto de movimentos, mas que o motor começa sempre aqui. Não dá pra você fazer um vibratinho de dedo que nem a gente vê gente fazendo aí, né, por aí. É feio demais. Não faz. Isso aí entrega que você é muito iniciante e não tava pronto pra prender o vibrato. Quando eu posso começar o vibrato, Ricardo? Que horas que eu posso? Qual é a hora certa de começar o vibrato? Primeiro, não comece sozinho, porque a única certeza que eu tenho é que você vai errar, você vai fazer tudo errado e vai ficar uma porcaria. Desculpa eu te falar a verdade, mas eu sou assim. Eu não fico passando pano, não. Passando a mão na cabeça. Tô te falando a verdade. Você vai errar tudo e você vai se atrapalhar e você vai criar um problemão pra você. Então, se você não tem professor, se você não tem um passo a passo pra seguir, não faça, tá bom? Mas quando eu recomendo os meus alunos a começarem o meu passo a passo do vibrato? Quando eles já estão tocando com uma postura muito boa, mão esquerda muito boa e uma afinação muito boa. Se você começar com o vibrato e você não tem a afinação muito boa, você vai causar um grande problema. Por quê? O vibrato, ele é uma desafinação que a gente causa na nota. A gente causa uma desafinação na nota, porque a gente faz... A gente faz isso daí. Então, se você ainda não tem uma boa afinação, você vai indiretamente, sem você perceber, você vai começar a usar o vibrato pra disfarçar a sua afinação sempre que você percebe que tá desafinado. Então, isso pode ser um grande problema pra você. Não comece o vibrato se você não estiver pronto pra isso. Mas se você estiver pronto, é muito importante você ter um passo a passo. Você estar preparado e praticar isso muito. Por quê? Primeiro, você vai entender, você vai começar, vai ser difícil, não vai ficar bom no começo. Não vai, não vai. Você vai fazer e vai ficar meio mecânico e tal. Mas é você ir continuar fazendo, continuar praticando, entendendo melhor o movimento, deixando mais natural esse movimento, é que vai permitir que você faça e tenha um bom vibrato. Se você aprender dentro de um passo a passo que acontece sequenciado, estruturado como o que eu tenho. E não assim, ah, mexe a mão aqui, faz assim. Não. Isso daí não é ensinar vibrato, né? É só falar, põe o violino na parede, mexe o dedo. Isso aí não é. Existe um passo a passo. Eu introduzo um passo a passo nos meus alunos com várias etapas, ok? E aí, com o tempo, você vai percebendo quando usar vibrato, quando usar mais, quando ter uma amplitude maior do vibrato, quando um vibrato tem que ser mais curto ali, a amplitude tem que ser menor. Quando e como você vai fazer, você vai melhorando ao longo do tempo, né? Então é igual a uma garota que começa a aprender a se maquiar. No começo, às vezes, ela exagera, erra na cor aqui ou ali, mas com o tempo, ela vai praticando e ela vai entendendo melhor como fazer aquela maquiagem, né? O vibrato é a mesma coisa. E se você quer aprender o vibrato comigo, né? Com o meu passo a passo, a gente tem um curso de vibrato aqui e eu vou entregar pra você ele com 50% de desconto. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição. Vibrato com 50% de desconto, ok? Você vai entrar nesse link aí e você vai ver se ainda tá disponível. O preço que vai aparecer lá, ele já tá com 50% de desconto pra você. Então você pode até parcelar ele, pagar 11 e pouco, 11 reais por mês. É muito barato. Eu preparei essa surpresa pra você que ficou aqui até o final. No link da descrição, vibrato com 50% de desconto. Você pode... Corre lá, que eu não sei se ainda tá disponível quando você tá vendo esse vídeo. E se você ficou até agora nessa última frase que eu tô falando, é porque você é um cara esforçado, dedicado e não faz as coisas pela metade. E se você comprar o curso de vibrato aqui, que eu tô deixando aqui pra você, você vai mandar um print do seu pagamento do curso de vibrato no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, e falar Ricardo, eu comprei o curso de vibrato. E eu vou disponibilizar 30 dias gratuitos do meu curso de violino pra você. Se você comprou o curso aqui de vibrato, me manda o comprovante de pagamento no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, e eu vou mandar pra você como é que você faz pra acessar 30 dias gratuitos do meu curso de violino. Então, eu vou mandar pra você.